É isso aí pessoal, estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí, só não podemos parar. Temos objetivo na vida, né? Trabalho de dia, de noite, de manhã trabalho aí com construção, com pintura, de noite aí tô trabalhando com açaí, açaí top, o melhor da qualidade. Estamos aí, vamos que vamos, é correria, é luta, sem luta não há vitória, né? Então nós temos que lutar pra vencer, né? Nós temos que guerrear, para estar ganhando, para estar superando, né? Bom dia aí, tá bom? E é só vitória, tamo na luta, tamo na correria, a vitória é certa, só não podemos parar nem desanimar. Mesmo que é difícil, é dolorido, é sofredor, é sofrido, mas nós não podemos desistir. Um abraço pra todos, açaí top combina com você, açaí top combina no amor, açaí top combina no frio, açaí top combina com a família, açaí top combina com você.